Marca sempre vindo, o tempo diminui, as artes passam, a vida passa, o tempo passa, o tempo diminui, as artes passam, 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 O vento faz uma lágrima que começa a rolar com o meu rosto. Estou a 160. Estou a ser leite para nós. Tchau, oi. Agora são as leis que passam por mim. Eu sinto um vazio imenso. Estou só. Estou a 180. Estou fugindo de você. Estou fugindo de você. Ainda não vou. Estou fugindo de você. Estou fugindo de você. Estou fugindo de você. Amém. Amém. Amém.